Acesse nosso site www.joveminterativo.com.br 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 Adora e glorifica o nome do Senhor pelas ruas Sem aquele negócio de confusão Como rola nas festas do mundo hoje E é maravilhoso fazer sempre essas festas Fazer arrastão pelas ruas Mostrando a palavra de Deus ao pessoal E muitos moradores na porta Assistindo, prestigiando o evento Desde 1993, 1993 acontece no país E pela primeira vez, agora em 2012 Aqui em Capulano, é uma organização de apoio É uma organização de manifestação Com vários jovens envolvidos nesse evento E eu acredito que é um evento que vai ganhar almas para Jesus E o nosso objetivo é esse É ganhar almas para Jesus O objetivo da marcha para Jesus em Capulano é ganhar almas Quais foram as bandas que já participaram E as bandas que viram em vão avançar Quais foram as bandas? Música 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 Eu quero ouvir um grito de glória Eu quero ouvir a igreja Vamos juntos em uma só voz Como será Eu quero ver você levantando as suas costas Assim, ó Assim, ó Vai Eu quero ouvir um grito de glória para louvar e anorar o nome do Senhor Jesus. Estou aqui com o Alençoado, e quando falo dessa dúvida, de Deus do Santos, como é que está a toda essa festa? É maravilhoso, porque muitas vezes a gente precisamos de festividades para o nome do Senhor ser exaltado. Foi muito bom, gostei desse evento. O campeonato, o campeonato, para nós foi uma grande alegria fazer parte desse evento. E o CD de vocês, é o segundo CD que vocês estão lançando, está lançado, que você está muito distante, e tem postas práticas sintéricas dentro, desse novo CD de um CD, que na verdade tem uma renovação, mas tem postas práticas sintéricas, mas já está ouvindo esse CD, e vai estar para lançar aqui. E a pessoa tem que agradecimento, que nós sempre, não também está aí, gravemos, a participação do velho do Camargo no CD, mas em breve, em nome de Jesus, está na loja para o 511, e todas as que quiserem adquirir, só entrar em contato conosco. É o 99814577, e o 99308341. Bom, vamos aqui também, onde o amor de Fábio, o Lucas, que é Gil, mas a Lucas e o Santos, 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 Amém, Você faz a primeira, uma segunda voz... Você pode dar uma segunda voz para eles, dar uma segunda noiva, para eles mostraram vocês aí. O povo trabalha, o povo trabalha à noite e à noite. O povo trabalha, o povo trabalha à noite e à noite. 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 O povo trabalha 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 à noite. O que você acha dessa festa também aqui na cidade de Itapuranga? É sempre bom uma festa, onde a prioridade aqui é pregar o evangelho do Senhor. A gente veio uma festa para jovens e adolescentes, é verdade. Mas é uma forma de trazer a educação para a igreja do Senhor. Aqui nos divertindo também o povo. Pastor, o que você acha dessa festa aqui? É uma festa maravilhosa, trazendo o evangelho para todos nós. E dessa forma é que o evangelho profite e está sendo uma maravilha. É uma festa maravilhosa, trazendo o evangelho para a igreja do Senhor. E aí Tchau, tchau.